Essa dinâmica, como é que funciona, até de longe, pra gente entender um pouco, porque é muito, talvez não é novo pra vocês, mas pro Brasil, em termos de consumo, ainda tá sendo novo, né? Como é que funciona, Matheus? Sim, sim, funciona, a gente que tem uma banca e tem os jogadores, a gente desafia outra banca que tem outros jogadores, e nessa ocasião a gente tava com o Jônatas, que já era o nosso jogador, o Vassoura era jogador de outra banca, a gente se uniu e fez a dupla, e desafiamos em 200 mil reais a dupla de Recife, foi o primeiro, foi o primeiro 2x2, que foi Daniel e Sinho, de Recife, que inclusive o Sinho joga pro Rezinha agora, Daniel Trajano, contra Jônatas e Vassoura. Isso foi aonde? Foi, no tempo tava ainda a questão do Covid, e foi impossibilidade a gente fazer no Piauí, porém a gente conseguiu liberação pra poder fazer em Timon, foi o Arelo em Timon, a gente limitou o público. Foi essa aí em Timon? Isso, nessa ocasião nós ganhamos o jogo de 6x1, ou foi 7x1. Foi o Bonito que brigou aqui e já perdeu na primeira aí. Foi, isso aí foi onde começou os jogos aí. Esse aí já é o brigão, né? Já tá brigando com o Matheus. Nessa aí, a aposta era de 200 mil, vocês faturaram o quê? É, no caso a gente ganhou 200 mil. De aposta em média, fatura o quê no jogo desse? Então, nesse caso, as bancas não abriram cotação pra esse jogo, então a gente não permitiu que o público apostasse nesse jogo. Ah, era? A aposta era única entre a minha banca contra outra banca. Entendi, então era um grana contra grana absoluto. Isso, absoluto, só isso, somente isso. Essa já teve a aposta do público? Nessa já teve a aposta do público, a gente liberou. Tive até que, a certo momento, interromper a aposta, porque tava demais o volume de aposta e a gente não... Como é que foi esse jogo, a experiência aí? Matheus e os Mendes, vocês podem falar, como é que foi? Começou já com como era o clima? Esse jogo, aí eu posso escrever esse jogo como Brasil contra Argentina, com certeza. Dentro de campo, a rivalidade é muito grande, é muita confusão, porque é muito dinheiro apostado. O ego aí fala muito alto também. Muito! E a dos outros caras, né, velho? É. E a gente começamos perdendo esse jogo de 1x0. Logo no começo, aí o Vassoura e o Juntos conseguiram virar o jogo aí pra 6x1, eu acho que foi 7x1. 6x1. 6x1. 6x1? Isso. Ó, pisa, velho. Foi pisa. Foi uma pisa conversada, né? E o engraçado é que antes de começar esse jogo, eles soltaram, fizeram uma música, meio que desrespeitosa, pro Vassoura e pro Juntos. Isso só dá um gás, né, Vassoura? E deu um gás bom pra gente. Eu não tenho agora a música aqui, mas era uma música bem desrespeitosa que fizeram antes do jogo. Mas tu tem a música da Vitória. Ah, da Vitória eu tenho. É da Vitória. Mano aí.